Música Essa era a proposta de jogo que o Márcio tinha, então ali de preencher o meio de campo, fortalecer mais a zaga ali, a frente da zaga ali, e eu creio que pelas circunstâncias do jogo como foi lá, a gente jogou bem, tínhamos aquela proposta de jogo, então conseguimos bloquear e tivemos chances ainda de fazer o gol, não fizemos, como também tivemos chances de tomar o gol também, e foi aquilo ali, e para a gente foi um ótimo resultado, com o empate aí, esse um ponto que a gente fez lá, vai acrescentar lá na frente. Você chegou a ver os melhores momentos do jogo lá em Caxias, porque como você disse, foi um jogo onde as duas equipes teve chances, o Thiago teve duas oportunidades, aconteceu um lance maluco lá, porque o próprio jogador do Juventude acabou tirando uma bola de dentro do gol deles, foi um jogo ativo, foi um jogo esquisito na sua visão, você que estava participando? Não é que foi um jogo esquisito, é que as oportunidades iam aparecer, tanto para a gente como para eles, acho que faltou um pouquinho de sorte ali para a gente, e também sorte, né, graças a Deus, deles não ter feito o gol, então, fico muito feliz de ter ido lá e empatado lá dentro, que foi um jogo muito difícil, e que nem eu falei, esse ponto aí vai ser muito importante para a gente lá na frente. Como é que você se sentiu? Porque você vinha de uma lesão, você ficou no banco contra o Guará, atuou os 90 minutos contra a equipe do Juventude, agora tem mais uma pedreira que é contra o Guarani, e tinha uma preocupação muito grande em torno do seu rendimento, porque você vinha de uma lesão, você se comportou bem, não sentiu nada, está tranquilo para o jogo contra o Guarani, porque vai ser mais uma guerra? Não, ali eu me senti bem no jogo, até no primeiro tempo, daí no segundo tempo começou a incomodar um pouco, aí tive que tomar uma injeção ali, para cortar um pouco a dor, mas foi tranquilo, também não foi nada demais, espero também que nesse jogo aqui eu possa jogar da forma que eu joguei, tranquilo, sem dor nenhuma, e sabemos também da dificuldade que vai ser, e da importância que vai ser esse jogo contra o Guarani, espero que a gente possa vencer, e sair com os três pontos. O Jorge estava até ali perguntando se ele ia fazer falta, ele vai fazer falta, e o Daniel, que estão suspensos, e do outro lado, o Fumagali também não joga, que é o principal jogador do Guarani, o quanto perde para o espetáculo, e quem faz mais falta, na sua opinião, o Zotti para o Botafogo, ou o Guarani para o Guarani? Com certeza, o Zotti e o Daniel vão fazer muita falta, mas temos jogadores aqui do Botafogo, capacitados para isso, que estão esperando uma chance, e agora é uma chance que, não sei quem vai entrar ainda, mas é uma chance que eles vão ter, espero que eles possam fazer um bom jogo, e ajudar a equipe do Botafogo a sair com um resultado positivo, e creio eu que, para a gente que está jogando aqui, que o Zotti é muito importante nesse jogo, mas infelizmente ele não vai estar, e é que nem eu falei, aquele que entrar, tem que dar conta do recado, e se Deus quiser fazer um bom jogo, ajudar a equipe do Botafogo a sair com os três pontos. Depois que você entrou na equipe, muitos torcedores têm elogiado muito a sua atuação, e você, como a gente já conversou aqui em outras oportunidades, você veio do Juventus, aqui que estava na Série 2, muita gente não até te conhecia, e agora você já, quando você não estava no time, por exemplo, lá contra o Guará, no Banco de Reservas, todo mundo falou, por que o Dernita está no Banco de Reservas? Esse momento que você vive no Botafogo, está te surpreendendo, ou você já esperava que, com o que você tinha apresentado no Juventus, ia chegar a sua hora aqui no clube? Eu fico muito feliz, pelo trabalho que eu estou fazendo aqui, e pelo pessoal que estão gostando do trabalho, dos torcedores, agradeço a eles, a diretoria do Botafogo, espero continuar, permanecer da sequência, e foi que nem eu falei para vocês já, que para mim não era nenhuma novidade não, que eu só estava esperando a oportunidade, aqueles que estavam jogando, estavam vindo muito bem, estavam treinando para isso, me preparando, então me preparei, e hoje estou no time, estou vindo muito bem, espero dar sequência, e ajudar o Botafogo da menor forma possível. Estão querendo apressar as coisas, mas você está com um contrato de empréstimo, até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, você tem o passe, ainda pertencente à equipe do Juventus, já houve uma conversa com você, já te falaram, até porque pelo que você apresentou, para você continuar esse trabalho no Paulistão, no primeiro semestre aqui em 2017, ou o foco agora é totalmente a Série C, e essa conversa fica para depois? Acho que essa conversa fica para depois, procurar focar realmente na Série C, ter o acesso, e se Deus quiser ir mais para frente, ser coroado com a taça, ser campeão, aí depois a gente sente, conversa direitinho, e vê o que é melhor para mim, e vê o que é melhor para o clube também. Música 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 Música